Fala galera do canal, sejam todos bem-vindos, sou o professor FDCM e vamos fazer hoje mais uma questão de concurso, ok? Uma questão que caiu para escrevente técnico-judiciário lá em 2017, beleza? Se você quer saber sobre conteúdos de matemática, questões de concurso que envolvam matemática, se inscreva no canal, deixe aquele like esperto, você vai estar recebendo toda semana conteúdo novo e de graça, beleza? Então, vamos ver como a gente vai resolver essa questão da melhor maneira possível e de forma que fique clara. Beleza? Então, a questão diz o seguinte, a empresa Alpha Sigma elaborou uma previsão de receitas trimestrais para 2018. A receita prevista para o primeiro trimestre é de R$ 180 milhões, valor que é 10% inferior ao da receita prevista para o trimestre seguinte. A receita prevista para o primeiro semestre é 5% inferior à prevista para o segundo semestre. Nessas condições, é correto afirmar que a receita média trimestral prevista para 2018 é em milhões de reais, igual a... E aí a gente tem as nossas opções, ok? Então, vamos fazer por partes para a gente poder chegar aí na receita média trimestral prevista para 2018, beleza? Então, vamos começar lá em cima, ó. Mas aqui, a receita prevista para o primeiro trimestre é de R$ 180 milhões. Esse valor, ele é 10% inferior ao da receita prevista para o trimestre seguinte, ok? Então, essa é a primeira informação que ele dá. Então, o primeiro trimestre vai ser R$ 180 milhões e o próximo que vai vir, esse valor é 10% inferior ao próximo que vai vir, quer dizer, é o segundo trimestre, beleza? Então, vamos fazer uma regra de 3 aqui para a gente poder ver como vamos achar a primeira parte do problema. Então, ó, como a previsão para o primeiro trimestre é de R$ 180 milhões e é 10% inferior ao segundo trimestre, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, R$ 180 milhões vai ser igual a 90%. E X, que vai ser o valor do segundo trimestre, vai ser igual a 100%. Por que 100%? Porque ele é 10% maior que o primeiro, beleza? Então, fazendo uma regra de 3 aí, a gente vai achar que o segundo trimestre vale R$ 200 milhões, beleza? Então, guarda essa informação. Então, a gente sabe que o primeiro trimestre vale R$ 180 milhões, o segundo trimestre R$ 200 milhões, beleza? Continuando, ele vai dizer o seguinte, a receita prevista para o primeiro semestre, veja que ele está trabalhando com o trimestre, que são 3 meses, aqui já está trabalhando com o semestre, que são 6 meses, né? Que é metade de um ano. Então, o primeiro semestre é 5% inferior à prevista para o segundo semestre. Então, a gente vai usar novamente esse mesmo esquema aqui, só que mudando algumas coisas. Então, vamos mudar aqui agora. Veja, aqui foi o que a gente viu anteriormente, né? R$ 200 milhões no segundo trimestre, R$ 180 milhões no primeiro trimestre, então eu tenho R$ 380 milhões para o primeiro semestre. Concorda comigo? Eu achei lá o primeiro trimestre, R$ 80 milhões, e o segundo trimestre, R$ 200 milhões. Então, somando eles dois, eu vou ter R$ 380 milhões. E isso me dá o primeiro semestre, que eu vou ter 3 meses mais 3 meses, 3 meses. E ele falou, né, que o primeiro semestre é 5% inferior ao segundo semestre. Então, novamente, eu jogo em uma regra de 3. Boto o valor do primeiro semestre, que é R$ 380 milhões, igual a 95%. E x, que vai ser o valor do segundo semestre, igual a 100%. Fazendo uma regra de 3, eu vou ter R$ 400 milhões. Beleza? Depois que eu fiz isso, ele pede o quê? Nessas condições, é correto afirmar que a receita média trimestral prevista para 2018 é em milhões de reais, igual a... Agora, basta eu fazer o quê? Basta eu simplesmente somar os dois semestres. Eu achei lá no primeiro semestre, que foi a soma do primeiro mais o segundo semestre, R$ 380 milhões. E depois a gente viu que o segundo semestre vai ser R$ 400 milhões. Somando R$ 380 mais R$ 400, eu tenho R$ 780 milhões. E como ele quer saber a média trimestral, basta eu pegar R$ 116,80 e dividir por quatro. Por quê? Um ano tem quatro trimestres. E aí eu vou ter R$ 195 milhões de média trimestral, que seria a opção C. Beleza? Viu que a questão é um pouquinho longa, mas dá para resolver tranquilamente. A gente vai fazendo por partes e a gente consegue resolver, ok? Então, deixa aquele like esperto, se inscreva no vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. E até a próxima, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?